Agora pros dois MC, cola pra cá, meu parceiro Dereck e cola pra cá, meu parceiro Bile! Cadê os moleque? E aí, Fih? Olha o peixe. Chegou com a gasolina. É Dereck e Bile. Demorou Dereck e Bile, certo Caldeirão? Caldeirão, tô vendendo umas tortinhas com a minha mina ali, ó, do lado do carrinho colorido, certo? Encosta lá assim com conta torta, vai fortalecer o corre underground de quem tá se mudando. Tirar ele pro baixo, parceiro. Dereck começa, Bile termina, quem que é batalha, boa grito, o quê? Só o quê? É isso! Vem! Vamo lá, GB, vamo passar vibe nessa porra, tio, bagulho é Caldeirão, porra! Vem e faz a porra, vai! Faz a porra! Olha o play, mate-se cara no play, mate-se cara no play! Todo mundo faz a porra! Olha o play, mate-se cara no play, mate-se cara no play! Vem e vem no roll, roll! Vem e carai! 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 Quem saiu de casa, vai bem aqui, Pati. Sai, vai bem, vai lá, não. E aí, a maldade vem do homem que deu vida pra você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Maldade vem da mulher que não deixou nada faltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você vai dar like, você dá dislike. Pode fazer o que você quiser, que certo é errado. Pode dar seu dislike, cuzão, porque com o hater tô acostumado. Tô bem aí pra falar antes dessa internet, pra mim você tá pro hype. Eu não tô ligando, mas pra nada tá like. Cansei de gente desse seu type. Eu cansei dessa gente que só olha a gente como um produto. Que vê vários meninos que são tentatando como um adulto. Na verdade, tio, eu não ligo pra morar no balde de lixo. Se a vida tá fazendo isso, tá tratando a gente como bicho. Eu sigo, eu mato esse cara na minha frente. Eu vou te tratando como igual, então espero que não me trate diferente. Não, não vou te tratar diferente, porque você é gente da minha gente. Porque você é um cara que pensa inteligente, sendo um homem despiscente. Porque eu sou um cara que foi diferente, me desprende da minha corrente. Enquanto você acha que é foda o seu verso é um tanto quanto decadente. Eu quero grills do meu tente, muito mais do que sua boca crua. Foda-se, o red na net. Antes desse cara der o vil, eu respeito na rua. Quis respeito na rua, faço verso, sou tipo spike. Foda-se, o like, minha cara é preta, só recebo um dislike. Seja toda a suziedade, seja em toda a realidade. Pela forma que eu fui um atrativo, só me deram um dislike. Porque no final das contas, em mim encontraram o limite. Eu provei que sou um MC de ideia, muito mais do que sua drop no beat. Tá, pera aí, aí já volta. Jurados, três, dois, um. Certo. Vamos voltar aqui, o que vocês querem? Oxe, foi terceiro. Terceiro. Não, mano, foi os dois terceiros, parça. Terceiro, cara, o GVzinho. Tá precisando de um GTS. Foi uma boa, foi cada lado, foi mal. É isso. É droga não, né? Vamos. Caralho, Caldeirão Baguio, tá lindo demais, mano. Eu não papo, mano. Só pros maloqueiros que amam muito, ó. Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver bater se para na levada do boom-bap. Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver bater se para na levada do boom-bap. Vem, oh, 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 oh. Ó, ó, ó. Pra cima, irmão. Ó, ó, ó. Três, dois, um, me mais. Eu vim mostrando que sou capaz, porque eu vim pra ser líder e nunca vou ficar pra trás. Você faz sim, não é MC, isso é um bebe, o barulho que a rua faz. Você se entendeu, ou se entendeu, se comprometeu, você se perdeu. No meio do próprio sonho, você morreu. Eu te pedi de sonhar, eu vou pro próprio assassino de Morpheu. Você é o assassino de Morpheu, no sonho eu morri. Só que mesmo caído, eu sempre que fluir. Meu sonho não acabou, aqui você se fudeu. Eu que morri por ele, porque meu sonho também é eu. E você falou que era mais que drop no beat. MC de drop no beat. Sempre encontrou limite pro pep. Era só o que a rua fazia. Mas dentro do beat, aqui ninguém ouvia. Era o que a rua fazia. Era tudo aquilo que a gente vivencia. Você falou de drop no seu rim ou do skip. Porque tá sucesso, é drop. Sobre a ti, eu tenho drip. Pode ser o drip, então encaixa. É, por isso que agora você nunca encaixou com a caixa. A ecusão não se identifica. Drip pra mim não vale nada. Se você morrer, se a veste fica. Minha veste fica. Mas eu tenho que me vir de bem. Pro povo se identifica. Sabe por que você não tem cita. Sobe em preto de quebrada. Só ligam pra aparência. Quem fala de aparência, aqui não dá nada. Pra mim isso é ruim, entendeu meu camarada? É diferente aqui que eu que calo. Ela se identifica com o que eu visto e sinto aquilo que eu falo. Amarela, yeah. Por esse motivo que você é sequela. Vou te bater, você é Nutella. Se identifica com o que você fala. Você fala de condomínio, eu falo de favela. Nunca falei de condomínio, eu também falo de favela. Eu sou descendente, sobrevivente dela. Falo de todo mundo, verdade continua. Rap é pra condomínio, favela e até quem mora na rua. Ai, família, vamos votar, certo? Foco na votação, podem de rima, certo? Marilhos, pra quem continua assim, mas meu parceiro, darei que... Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos, pra quem gostou da assim, mas pro Billy. Pra vocês, mandando mais Billy. Jurados, três, dois, um, Billy. Próxima fase.